a todos. Boa tarde, professor Marco Aurélio, chefe do departamento. Dizer que é uma hora ter o professor Mário Fritz, diretor da Faculdade de Ciências Médicas aqui. Eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, um querido amigo, um médico sanitarista do mais alto renome, professor José Gomes Temporão. Foi ministro da Saúde, talvez dos mais longevos que nós já tivemos. Eu tenho 40 anos de medicina, aproximadamente, e não é porque está na frente dele, mas ele certamente foi o melhor ministro da Saúde que nós tivemos notícias nesse país. Foi ministro da Saúde que deu a maior estabilidade à nossa população, sempre se preocupando com o sistema único de saúde, com a população carente, com atendimento a todos. O ministro Temporão teve uma grande participação numa pandemia, que foi do H1N, e é onde conseguiu ser distribuído o remédio Tamiflu, que é o Sotamavir, que era um remédio que resolvia esse problema. Eu me lembro que era idoso e eu consegui o remédio no corpo de bombeiro. Ele foi distribuído no corpo de bombeiro dos bairros e a população toda teve acesso. Então, eu acho que não existe ninguém mais indicado para nos fazer uma palestra para os nossos alunos e para os nossos professores, nesses tempos de pandemia tão complexa e com tantas atribulações. Eu quero dizer a vocês que o Sistema Único de Saúde do Brasil é o único sistema no país com mais de 100 milhões de habitantes que é universal. Então, o Sistema Único de Saúde atende a todos. Nos mais distantes municípios brasileiros, nós temos algum atendimento, nós temos alguém lá que pode ver um paciente, que consegue dar algum alento, alguma esperança, um antibiótico, um anticoagulante, um pouco de oxigênio, para alguém que está padecendo dessa pandemia. Então, apesar de todos os desmasos, de todas as loucuras que nós estamos vendo, de todas as complicações, eu acho que a nossa desgraça não é maior graças ao Sistema Único de Saúde. Então, eu queria passar ao professor Mário Fritz, nosso diretor da Faculdade de Ciências Médicas, para falar algumas palavras para o ministro Temporão e para os nossos alunos e depois, sem mais delongas, dar a palavra ao nosso ex. Muito obrigado, Temporão. Eu sei que você está super complicado e atendeu a um pedido de um amigo para falar com nossos queridos alunos. Muito obrigado. Professor Mário Fritz, por favor. Bom, boa tarde a todos. Concordo plenamente com as palavras do nosso professor Francisco Sampaio. Primeiro, em relação ao Temporão, nosso ex-ministro, que a gente chama de eterno ministro. A visão que ele tem e sempre teve da necessidade de atenção primária. E, segundo, em relação ao nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que se não fosse... Fico imaginando se nós não tivéssemos esse nosso Sistema Único de Saúde, como é que estaríamos hoje com essa pandemia? Óbvio que tem uma série de problemas, de ajustes a serem feitos, mas temos um sistema que mostrou que precisa ser mais valorizado ainda e precisa ter um investimento maior. Porque se tivesse um sistema mais organizado, com recursos que a gente sabe que são necessários e, especificamente, em algumas áreas mais carentes, a gente talvez tivesse números menores. Então, mostrou a grande potencialidade do nosso sistema e não é fácil, nós não estamos falando de... Portugal com 11 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um país com mais de 220 milhões, atualmente, quase, de habitantes. Então, não é simples montar um sistema desse. A diversidade é muito grande, mas eu acho que o doutor José Temporão tem muita experiência e muita contribuição ainda dá. já colaborou bastante, mas a sua própria experiência vai ajudar bastante. Então, eu queria até poder assistir a esse evento. Eu acho que, não sei nem se vocês vão poder gravar ou não, mas acho que a discussão com os nossos alunos, que é o nosso futuro próximo, é importantíssimo. E parabenizar a iniciativa do professor Francisco Sampaio e do professor Marco Aurélio. Parabéns e sucesso aí a todos nesse evento. Obrigado, professor Mário Fritz, por ter vindo prestigiar nosso ministro, nossos alunos. Obrigado por estar tão ativo durante essa pandemia. Obrigado pela dedicação à nossa FCM, e já é o segundo mandato consecutivo com esse sacrifício. Muito obrigado. Querido ministro, a palavra é sua pelo tempo que desejar. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Eu quero dar um abraço a todos que estão nos assistindo aí, aos alunos, docentes e as demais pessoas interessadas no tema. Queria agradecer muito esse convite. Minhas relações com a UERJ são muito importantes, muito fortes. Fiz meu doutorado no Instituto de Medicina Social. Tenho grandes amigos na UERJ, gente da mais alta qualidade. A UERJ é um orgulho para o país, para o estado do Rio de Janeiro, para a América Latina. Então, aceitei com muita alegria esse convite para poder compartilhar com vocês um tema tão importante, que é uma reflexão sobre o nosso sistema de saúde, sobre o sistema público. E eu tentei fazer uma apresentação que cobrisse desde aspectos históricos até resultados práticos e desafios, para que a gente possa depois conversar um pouco sobre isso aqui. Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, está organizado um pouco de história, como é que foi a implementação do SUS e alguns resultados, e alguns desafios para a sociedade brasileira e para o sistema de saúde. A questão da desigualdade, a questão da sustentabilidade econômica do sistema, da sustentabilidade tecnológica, que nós estamos vendo agora, dificuldade de ter acesso a testes, a respiradores, a insumos, e a sustentabilidade política, que acho que também é uma questão que entra muito na ordem do dia, de um SUS tão criticado, muitas vezes desvalorizado, e que agora a sociedade brasileira desperta para a importância desse sistema. Vamos começar, então, com um pouco de história e voltar ao início do século passado. E ali, pela década de 20, o Brasil aprovou uma lei que instituía caixas de aposentadorias e pensões por categorias de trabalhadores. Então, os que trabalhavam nos portuários, os eletricitários, os terceleiros, cada categoria de trabalhador organizou a sua caixa de aposentadoria e pensão, que também tinha já, introduzia um pouco de assistência à saúde. Isso foi aprovado num contexto onde houve um forte movimento operário anarquista no Rio e em São Paulo, por melhores condições de trabalho, salário. Não sei se todos sabem, mas naquela época, crianças de sete, oito, nove anos trabalhavam dez horas por dia em fábricas insalubres, em condições dramáticas. E esse movimento operário também em defesa do direito de greve, de livre organização. A maior parte dessas lideranças foi perseguida, presa e deportada, porque muitos eram italianos, imigrantes italianos e de outras origens. Mas esse foi o primeiro passo concreto no sentido de um sistema de cuidado com trabalhadores e suas famílias. Já no Estado Novo de Getúlio Vargas, essas caixas de aposentadoria se transformaram em institutos. E aí, uma inovação. Esses institutos eram financiados e gerenciados pela União, pelos empregadores, os patrões, sindicatos patronais, e pelos empregados, sindicatos de trabalhadores. Isso dura até 1965, quando já na ditadura militar, os institutos são todos unificados num único Instituto Nacional de Previdência Social, situação que vinge até hoje. Em 1977, é criado dentro dessa estrutura o instituto especificamente voltado para a assistência médica, o antigo INAMPS, que foi extinto depois, quando o SUS foi criado. As principais características desse modelo que eu apresentei são bem interessantes. A primeira é que havia uma separação total entre, de um lado, ações de saúde pública, que era de responsabilidade do Estado, quando foi criado, nos anos 50, o Ministério da Saúde. Então, eram campanhas por doença, tuberculose, malária, saúde materna e infantil, as grandes endemias, chagas. E, totalmente separado, a assistência médica hospitalar, que era cuidada pelas caixas de assistência, pelos institutos e, depois, pelo INAMPS. Esse componente da assistência médica começa a crescer com serviços próprios, públicos, mas, principalmente, com serviços privados. E privilegiou, evidentemente, aquele extrato da população que tinha um vínculo formal de trabalho, que a gente chama de carteira assinada. E, além disso, uma prática médica individual cada vez mais especializada. Quer dizer, na prática, como é que funcionava? Até o SUS. Os ricos eram atendidos por serviços particulares. Os trabalhadores com carteira assinada e suas famílias, por esse sistema de caixas e, depois, de institutos e do INPS. E a maioria da população não tinha acesso a nada. Era objeto da caridade ou da filantropia. E esse modelo se mantém até o surgimento do SUS. Então, foram exatamente essas contradições, porque esse modelo, ele não era universal, ele era excludente, ele era por categorias. Um determinado sindicato de trabalhadores, até antes da unificação, que tivesse mais poder, por exemplo, o sindicato dos bancários, podia ter um hospital de melhor qualidade, os sindicatos mais frágeis um hospital de menor qualidade. Então, havia muita desigualdade. E foi exatamente nesse contexto que surge o movimento que nós chamamos da reforma sanitária. Ou seja, uma crítica ao modelo que foi construído até ali, nos anos 80, e a proposta de uma radical reforma da saúde brasileira, a partir de uma visão médica, mas também social. Nós vamos ver isso adiante. Então, a luta pela democracia durante a ditadura foi um momento de inflexão. E naquele momento, o fortalecimento de organizações da sociedade, movimentos de trabalhadores, sindicatos, entidades da área de saúde, sindicatos médicos, isso tudo foi fundamental para as mudanças que estavam por vir. Ou seja, então, durante a ditadura, já chegando mais próximo dos anos 80, quando nós vamos ter a nova república e a aprovação da nova constituição, foi criado um movimento muito importante que envolvia academia, departamentos de medicina preventiva, igrejas, sindicatos, partidos profissionais, que nós denominamos de movimento da reforma sanitária. Então, ele é fruto dessa luta política, dessa mobilização e de um conjunto de ideias que vai se expressar na oitava da Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência que foi criada e que aconteceu em 1986, foi a primeira que contou com ampla participação da sociedade. E algumas ideias estavam presentes, ideias-força desse movimento, humanismo, democracia, estávamos numa ditadura, então, democracia era um grito muito importante, justiça social, desenvolvimento humano e científico. e claro que as experiências de pós-guerra na implantação do sistema de saúde como no Canadá e na Inglaterra, nos inspiraram de maneira muito importante. A oitava conferência de 1986, ela é interessante porque até a sétima conferência, e as conferências começaram nos anos 40, o Brasil tem uma grande tradição de conferências de saúde, só participava, até a sétima, Estado, sendo especialistas e governos. Em 1986, houve uma ruptura, uma grande mudança. Já estávamos na Nova República, já era o governo Sarney, com a morte de Tancredo Neves, o vice-presidente Sarney assume. E o relatório final da oitava conferência, ele foi tão importante porque ele mudava radicalmente toda a visão que o Brasil tinha da saúde, e aí estão os pontos principais. O próprio conceito de saúde, muito ampliado, saúde, na verdade, não é apenas assistência médica, assistência médica que é apenas um dos componentes, trabalho, salário, alimentação, habitação, transporte, cultura, meio ambiente, é o que nós chamamos da determinação social da saúde. A saúde é socialmente, politicamente determinada. O direito universal igualitário, esse então foi uma mudança extremamente importante, ou seja, a saúde deixava de ser um direito vinculado ao trabalho ou um direito relacionado ao poder de pagamento pelo acesso e passava a ser um direito de cidadania, onde o Estado era o principal responsável pelas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Portanto, a natureza das ações e serviços passa a ser olhada como uma natureza pública. A democratização, um eslogan que nós usávamos muito é saúde é democracia e democracia é saúde. onde o Brasil implantou os conselhos de saúde que funcionam até hoje e as conferências de saúde que acontecem a cada quatro anos. E a organização desse sistema é uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema unificado descentralizado para estados e municípios. quando a gente olha as tipologias do sistema de saúde que existem no mundo hoje, a gente entende com mais clareza onde é que o SUS se encaixa. Então, o primeiro modelo é o modelo BEVD, que foi um político inglês que, no pós-guerra, criou o sistema de saúde inglês. Então, esses modelos são de cobertura universal, o financiamento vem dos impostos e a prestação é pública. Ele nasceu no Reino Unido, mas hoje, grande parte dos países europeus e de outros continentes tem esse sistema exatamente dentro desse modelo. O modelo alemão, que é o modelo bismarckiano, que também é universal, mas é um seguro social obrigatório onde o Estado financia, os patrões financiam e os empregados também participam e a gestão desse sistema é tripartite. O seguro privado, que é o modelo americano, que é voluntário e que é financiado pelos empregadores e pelos trabalhadores e que é muito excludente e os Estados Unidos, hoje, é um dos países do mundo onde o sistema de saúde é mais injusto e de menor qualidade. Apesar de ilhas de excelência, nós temos hoje ainda milhões de americanos que não têm acesso ao sistema de saúde. E a medicina socializada, que foi instituída na União Soviética, ou seja, uma medicina estatal, onde o setor privado não tem espaço e que hoje existe apenas em Cuba, que é o único sistema de saúde do mundo baseado na medicina socializada. Então, o Brasil, na verdade, ele hoje tem um modelo hegemonicamente bem-vindos de ano, o modelo 1, com um mix do modelo de seguro privado. Então, 75% da população brasileira hoje usa para todas as suas necessidades única e exclusivamente o SUS e 25% usam para as suas demandas de consultas, exames e internações o setor privado, pagos principalmente pelos patrões, mas para transplantes de órgãos, medicamentos de alto custo, urgência e emergência, vacinação, vigilância sanitária epidemiológica, também usam o SUS. Então, esse conteúdo, esse contexto em que o SUS foi criado, ele é muito interessante porque, na verdade, é uma discussão que transcendia apenas o acesso a internações, a exames, a consultas, a cuidado em saúde. Ele era, ele se propunha ser um movimento cultural de mudança da percepção da saúde por uma determinada sociedade, ou seja, um modelo de desenvolvimento humano, onde a saúde era uma dimensão que dialogava com outras dimensões do campo político e social, meio ambiente, trabalho, cultura, educação, ciência, a ideia era, como é que eu transformo uma sociedade através da saúde, pela saúde, considerando que a saúde é o bem e a vida são os bens mais importantes de qualquer sociedade. E, nessa visão, o SUS era uma das dimensões da reforma sanitária que pretendia também impactar essas outras áreas que têm influência direta no campo da saúde. E aí, o artigo 196 da nossa Constituição, quando a Constituição é aprovada, esse movimento, que foi um movimento muito forte, que conseguiu se articular, que conseguiu fazer com que a sociedade inteira olhasse aquela proposta de um sistema novo e aprovasse na Constituição, ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu botei porque é um capítulo lindo, é um artigo lindo, ele é muito importante porque ele chama a atenção de que a saúde, além de ser um direito e um dever do Estado, ele é garantido através de políticas sociais e econômicas. E hoje nós estamos vivendo essa situação dramática da Covid-19 e da fragilização das políticas sociais e de desfinanciamento do SUS. Então, voltar a esse artigo, refletir sobre a importância dele é muito importante. Então, nós tivemos, então, o que tínhamos antes, um sistema fragmentado, quem tinha o dinheiro pagava, quem tinha vínculo formal de trabalho tinha acesso, mas a grande maioria da população não tinha acesso. Então, a Constituição foi uma ruptura radical e passamos, então, o início de um processo de construção de um novo sistema. Como é que foi a implementação? Então, só para vocês terem uma ideia, o professor Francisco já chamou a atenção, o Brasil é o único país do mundo que tem o sistema universal dessa magnitude. A Inglaterra, por exemplo, que é o sistema universal mesmo, é a nossa grande referência, a Inglaterra tem 50 milhões, 60 milhões de habitantes, nós temos 280, 208 milhões, chegando a 220 agora de projeções. como eu já falei, 75% da população usa o único exclusivamente o SUS, inclusive, refletindo sobre o que está acontecendo agora na COVID, em São Paulo, por exemplo, metade da população depende totalmente do SUS, mas na região nordeste-norte, 85%, 90% da população dependem única e exclusivamente do SUS. O Brasil produz praticamente 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano, mais de 1 bilhão de consultas e atendimentos, 11 milhões de internações, 2 milhões de partos, quase 1 bilhão de exames e 300 milhões de doses de vacinas imunobiológicas distribuídas, ou seja, é um gigantesco do sistema, muito importante. Quais foram os obstáculos, alguns dos obstáculos? O primeiro deles é que eu diria que desde 1988 e 1990 foi aprovada a lei que regulamentou o SUS, em nenhum governo ele foi, digamos assim, prioridade absoluta, radical, em nenhum. Ele teve governos onde ele foi mais prestigiado, teve governos como o governo que eu participei, onde nós conseguimos avançar com muitas políticas importantes, mas ele não foi assim, aquela prioridade absoluta e radical. A segunda, isso é muito importante, é que a saúde sempre é vista como um gasto, principalmente pela área econômica, e não como investimento. A gente sabe que, na verdade, saúde é um grande investimento. Como é que você trabalha numa sociedade com pessoas sem condições de saúde adequadas? O custo econômico e o custo social para uma nação é muito grande. Então, a saúde tem que ser vista como investimento e não como gasto. A dinâmica do capital na saúde. A saúde hoje é uma área de grandes interesses econômicos. Então, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, adquirem hospitais, entram no sistema de saúde, isso cria problemas, isso exige uma capacidade de regulação do Estado extremamente importante. O outro aspecto é o que eu chamo de baixo grau de consciência política da sociedade sobre o valor do SUS, sobre o valor do sistema universal. Isso, às vezes, não é muito perceptível. As pessoas só percebem isso no momento como o que nós estamos vivendo hoje. Puxa, imagine se não tivéssemos o SUS, o que seria uma tragédia incalculável. Nesse momento é que surge com muita clareza, inclusive para a sociedade, eu imagino, essa visão de que, nossa, isso é uma coisa muito importante, nós temos que proteger esse sistema, temos que priorizá-lo, temos que fortalecê-lo. E também o gigantismo e a complexidade do projeto num país muito desigual, num país muito injusto, num país com muita pobreza. Onde é que nós avançamos? O próprio SUS, que está aí vivo, em pé, em 30 anos, apoiou muito a cobertura, apoiou muito o acesso, o que eu chamo da força política do projeto. E também o importante impacto na melhoria das condições objetivas e subjetivas, expectativa de vida, mortalidade infantil, mortalidade por doença crônica, ampliação de cirurgias, de transplantes, nós vamos ver tudo isso em detalhes adiante. Alguns deles, então, em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos. Então, a média da população não chegava muito além dos 55 anos e hoje nós estamos perto de 77 já anos de expectativa de vida ao nascer. A mortalidade infantil, então, foi uma queda dramática. Nós estamos hoje nos aproximando dos 10 por mil nascidos vivos e nos oito anos, dos quatro anos que eu fiquei com o ministro, depois de mais quatro que o presidente Lula tinha ficado, foi um período de maior queda proporcional. Nós reduzimos pela metade a mortalidade infantil. Então, um grande impacto na mortalidade infantil. O Brasil atingiu um nível respeitável do ponto de vista internacional do acesso universal. Então, quanto mais verde, quanto mais escuro verde, maior a proporção da população que tem acesso universal a serviços de saúde. Inclusive, uma coisa importante, o Brasil é um dos países do mundo onde a população é menos impactada pelo que se chama de gastos catastróficos em saúde. Aquela pessoa que muitas vezes tem que vender um bem, tem que se endividar, tem que pedir dinheiro emprestado para poder pagar por uma cirurgia, por um atendimento. No Brasil, isso é cada vez mais raro, cada vez menos importante. O Brasil é um país do mundo hoje onde menos se fuma. 10% da população adulta é a prevalência de fumantes na população brasileira. Isso foi resultado de duas décadas, pelo menos, de uma política muito importante. Uma das pessoas mais importantes foi nosso ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, Marcos Moraes, o ex-ministro José Serra, também teve um papel muito importante no sucesso dessa política. O nosso Programa Nacional de Imunizações que é vitrine para todo mundo. Nós não só erradicamos doenças imunopreveníveis como temos uma grande cobertura vacinal média, mas uma coisa que pouca gente sabe e que agora está aparecendo de novo nas discussões da Covid-19. É que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma grande capacidade produtiva de vacinas. E são duas fábricas públicas. O Instituto Butantan em São Paulo e o Instituto Biomanguinhos na Fundação Esvaldo Cruz são os dois dos maiores fabricantes mundiais de vacinas. Então, não é à toa que essa empresa chinesa assinou um contrato com o Instituto Butantan porque o Instituto Butantan é um grande produtor de vacinas. O Brasil, inclusive, só um comentário paralelo, pode ser um diferencial quando chegarmos a uma vacina. Se tivermos uma vacina para a Covid-19 que funcione, o Brasil tem um diferencial. Nós poderemos ser um dos poucos países do mundo em condições de produzir e distribuir para a população brasileira uma vacina. O nosso programa de AIDS foi o primeiro país do mundo que implantou uma política universal de diagnóstico de tratamento da AIDS com a produção de genéricos e do Coquitel e isso é reconhecido mundialmente. Então, o Brasil é pioneiro no tratamento do HIV AIDS. A nossa saúde da família. A nossa cobertura, veja só, no ano 2000, só 8% da população era coberta pelo saúde da família. Em 2018, 75% da população brasileira coberta da família. É o maior programa de cuidados primários do mundo. A nossa política de transplante, em 2010, nós fizemos 21 mil transplantes, em 2016, 25 mil. O Espeitado Pedro Ernesto participa desse programa com brilhantismo. 90% realizados no sistema público. É um dos poucos países em desenvolvimento que tem uma assistência farmacêutica universal para medicamentos de alto custo. Todos os brasileiros, inclusive os que usam o plano de saúde privada, têm acesso a esse programa. E temos uma estrutura de vigilância epidemiológica e sanitária organizada em base nacional. Temos a Fiocruz, hoje em dia a mais importante instituição latino-americana no campo da saúde. Implantamos uma rede de urgência e emergência, o SAMU 92. Fizemos a reforma psiquiátrica, fechamos os manicômios e construímos uma rede substitutiva de cuidados em cima de uma política de humanização e criamos em 2007, eu vou falar um pouquinho adiante disso, uma política do complexo econômico-industrial que é como é que o Brasil vai fazer para depender menos de tecnologia produzida fora e passar a ter mais autossuficiência na produção de tecnologias em saúde. Alguns desafios, o primeiro é esse, o Brasil está passando por uma transição demográfica brutal. nós já temos hoje 20 milhões de brasileiros com mais de 65 anos de idade, chegaremos em 2048 com 50 milhões de brasileiros acima de 65 anos, ou seja, vocês sabem o que significa mais doença crônica, mais pressão sobre o sistema de saúde, pressão em cima de tecnologia, mais custos, mais demanda por recursos. E na verdade o Brasil tem uma triplice carga de doença, nós temos ainda uma carga importante de doenças endêmicas e epidêmicas, HIV, AIDS, malária, tuberculose, dengue, agora com doenças emergentes, zika, influência, chikungunya, covid-19 agora, temos as doenças crônicas não transmissíveis, são as principais causas de mortalidade e morbididade, diabetes, hipertensão, cardiovasculares, cerebrovasculares, neoplasias e enfermidades mentais, mas temos as violências e outras causas externas. No ano passado foram 40 mil mortes por acidente de trânsito e 40 mil mortes por homicídios, aliás, só um comentário, em três meses de covid-19 morreram mais de 40 mil pessoas, então é equivalente ao que morreu durante todo o ano de 2019 de acidente de trânsito ou de homicídios. Então, essa triplice carga de doença é mais complexa, são poucos países do mundo, isso complexifica a própria organização do sistema de saúde e coloca uma pressão adicional sobre o sistema. Então, vejam a taxa de homicídios no Brasil como uma questão, a questão da violência é uma questão extremamente importante, ele passou a ser um problema de saúde pública, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, homicídios, acidentes de trânsito. Um outro problema muito importante e os gestores entendem com clareza o que eu vou falar, é que nós precisamos de uma profunda mudança na dinâmica de gestão, na estrutura de gestão do nosso SUS. Ou seja, nós temos que ter um modelo de gestão que garanta que eu possa gerenciar com eficiência redes integradas compostas de profissionais de várias áreas do conhecimento e saúde em dedicação exclusiva no serviço público. A única exceção no Brasil é a rede SARA que funciona nessa dinâmica. Nós temos muitos cargos de confiança onde indicações políticas predominam e hoje o que nós temos é uma grande fragmentação. Nós temos terceirização, temos organizações sociais, temos profissionais com contratos de prazo determinado, temos subemprego e temos organizações sociais que nem todas primam pela ética e pela responsabilidade na gestão dos recursos públicos. E temos, por outro lado, um aumento muito grande da atuação dos órgãos de controle, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Advocacia Geral da União, o grau de controle aumentou e o gestor não recebeu em volta mecanismos que lhe permitam trabalhar com eficiência, com responsabilidade, com zelo pela gestão dos recursos públicos, mas com profissionalismo, com eficiência. Então, esse é um problema muito importante. Um outro problema também que nesse contexto da Covid a gente viu mudar com muita alegria é que a grande mídia sempre é muito crítica ao sujo. E também porque na grande mídia se expressam os interesses econômicos de grupos da economia muito importantes que têm um impacto direto sobre a saúde. Por exemplo, os grandes produtores de alimentos e refrigerantes, publicidade com o público infantil, as propagandas de planos de saúde, propaganda de cerveja, de pesticidas, de fast food, tudo isso impacta de maneira muito negativa o padrão de saúde estimula obesidade, sedentarismo, diabetes tipo 2, hipertensão. Então, esse é um problema importante também. Infelizmente, predomina a visão de que o SUS é importante mas apenas para os mais pobres, como se a visão de filantropia e caridade ainda fosse importante. Ora, quando nós aprovamos em 88 a Constituição que a saúde é um direito de todos e dever do Estado através de uma política universal, não tem mais sentido falar em filantropia na área de saúde. O Estado tem que prover todas as necessidades de saúde. Então, o SUS não foi criado para atender os mais pobres, ele foi criado para atender a todos. E essa visão que se disseminou também do SUS como pouco eficiente, além do SUS para os pobres, essa visão da baixa eficiência é reforçada dentro do próprio Estado, área econômica do governo, o judiciário e o legislativo. Curiosamente, se vocês olharem, todos esses setores que são críticos ao SUS, eles têm planos de saúde privados para si, para suas famílias, subsidiados por nós, pelos cidadãos que pagam imposto, que parte desses planos são financiados com recursos públicos. E, como eu já falei, o grau de consciência política é baixo e fragmentado. E por que essa questão da consciência política é tão importante? A Inglaterra seria a nossa referência. Vocês devem lembrar na abertura da Olimpíada de Londres, naquele desfile que se faz, aquela que mostra o melhor que a Inglaterra deu para o mundo, estava lá o sistema de saúde inglês como um patrimônio da sociedade inglesa. Então, quando a sociedade vê o direito à saúde como um dos pilares centrais da democracia, quando tem uma visão intergeneracional, ou seja, quando eu defendo a saúde universal, eu não estou defendendo para mim, para os meus filhos, estou defendendo para os meus netos, meus bisnetos, para os cidadãos do futuro. e entender a saúde universal como um fator central para a redução de desigualdades e construção de equidade. E também, por fim, a percepção de uma segurança objetiva. Isso objetiva, que é o que está acontecendo agora durante a Covid-19. Proteção real, concreta, seja reduzindo o impacto financeiro, o que a gente chama dos gastos catastróficos, seja dando uma sensação de segurança para cada um de nós. A desigualdade estrutural é um problema muito importante que impacta muito o SUS, porque, de um lado, o SUS é importante para reduzir essa desigualdade, mas, por outro lado, a desigualdade construída por políticas econômicas equivocadas impacta negativamente o SUS. E o Brasil mostra que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Vejam que, em 2019, o 1% da parcela mais rica da população ganhava o equivalente a 34 vezes o obtido pela metade mais pobre. Então, enquanto os 50% dos mais pobres naquele ano ganharam 820 reais por mês, no topo, a parcela de maior renda ganhou, em média, quase 28 mil reais. E as crianças e adolescentes? Olhem que dados dramáticos. Nós temos 10 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de extrema pobreza. ou seja, uma renda per capita mensal inferior igual a 1 quarto de salário mínimo. E 10 milhões vivendo em situação de pobreza. Ou seja, praticamente metade das crianças vive em situação de pobreza. 16% das adolescentes são mães antes dos 19 anos. 70% das crianças de 0 a 3 anos não tem vaga em creches. 2 milhões e meio de crianças até 17 anos de trabalho. E 11 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio em 2017. Esse slide é um slide para a gente guardar e refletir profundamente para que tipo de sociedade nós estamos construindo. E esse dado é muito interessante. Vejam, a taxa de mortalidade infantil na cidade de São Paulo é de 10 a cada mil nascidos vivos. Mas quando você olha esse indicador pelos bairros comparando os bairros mais ricos em relação aos bairros mais pobres o resultado é esse. A diferença entre a mortalidade infantil no bairro rico e um bairro muito pobre chega a ser de 23 vezes maior do bairro pobre. E outro dado também que chamou a atenção foi a idade média ao morrer. Não é taxa de mortalidade. Eles fizeram um cálculo no mapa da desigualdade de 2019 da Folha de São Paulo e viram que em Moema a idade média em que as pessoas morreram naquele ano foi de 80 anos. Mais ou menos no nível da expectativa de vida da Alemanha e da Dinamarca. Já no bairro pobre essa idade foi de 57 anos e alguma coisa. Ou seja, uma diferença de mais de 23 anos entre o tempo que as pessoas vivem em média entre um bairro rico e um bairro pobre. Do ponto de vista do financiamento do SUS que é um dos problemas mais importantes quero chamar a atenção para esse número. Apenas 46% do gasto em saúde no Brasil é público. Isso é uma contradição porque o sistema universal é exatamente o contrário. A Inglaterra 85%, 80% do gasto público do gasto total é público. E no Brasil a maior parte do gasto é privado. Seja desembolso direto das famílias com exames, consultas, medicamentos e outros procedimentos seja gasto nas empresas. Metade dos gastos portanto, são despesas diretas das famílias. E nós temos o que a gente chama de gastos tributários que são subsídios e renúncia fiscal para a classe média principalmente na declaração de imposto de renda e também para as empresas que retiram. Esse número aqui está defasado. Na verdade, o último dado é 30 bilhões de reais ao ano deixam de entrar no SUS para subsidiar planos de seguro de saúde no mercado privado. E também chamar a atenção da emenda 95 aprovada em 2016 que foi um absurdo que congelou os gastos em políticas sociais por 20 anos e que só para vocês terem uma ideia ano passado o Ministério da Saúde deixou de receber 20 bilhões de reais por conta do impacto da emenda 95 de 2016 que é urgente que a gente revogue essa emenda. Então, comparando o setor público e privado olha só a diferença. Enquanto no setor privado ele cobre 47 milhões de brasileiros e dispõe para isso dispôs em 2018 de 160 bilhões de reais tendo um per capita por ano de 3.400 reais o SUS para cobrir 150 milhões para tudo tinha apenas 250 bilhões ou seja um per capita de 1.660 ou seja é absolutamente insustentável dizer que o SUS dispõe de recursos financeiros suficientes para dar conta de suas necessidades e demandas. E aqui comparando o Brasil e a Inglaterra em 2015 então eles gastaram praticamente o mesmo percentual do PIB que o Brasil 9.9 lá e 8.9 aqui o gasto per capita deles obviamente muito maior 4.350 dólares e nós 780 dólares mas o que mais chama atenção é isso enquanto na Inglaterra 80% do gasto total é público no Brasil apenas 46% do gasto total é público Caminhando para o final é só para vocês entenderem que teve uma grande gritaria agora com a Covid-19 cadê os insumos cadê os testes cadê os respiradores cadê os EPIs a gente não tinha nem luva então a gente tem que entender que a saúde tem essa dualidade ela é ao mesmo tempo uma política muito importante para a melhoria das condições de vida mas é também uma área dinâmica extremamente importante e a questão toda é como é que eu posso ter no país como o Brasil menos dependência de tecnologia produzida fora ou seja como é que eu posso vincular a política de saúde a política de inovação e a política industrial para ter uma política de estado e reduzir essa dependência ou seja nós temos que então investir fortalecer o que nós chamamos do complexo econômico industrial da saúde para vocês entenderem essa dimensão econômica o número é muito simples em 2016 o PIB foi de 6 trilhões de reais e a conta saúde foi 10% do PIB o que é a conta saúde tudo o que foi gasto em saúde no Brasil no setor público e no setor privado em insumos medicamentos serviços policlínicas hospitais transplante sistemas de informações alimentação limpeza tudo 10% 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos na área de saúde inclusive as profissões mais qualificadas da economia brasileira estão na saúde é 25% do esforço nacional de P&D e a saúde lida com as tecnologias do futuro que estão na fronteira do conhecimento biotecnologia química fina equipamentos telemedicina nanotecnologia novos materiais ou seja nós temos que ter uma política voltada para o fortalecimento desse setor usando o poder de compra do Estado e foi o que nós fizemos a partir de 2008 parcerias para o desenvolvimento produtivo e conseguimos economizar 20 bilhões até 2015 infelizmente a partir de 2015 essa política foi interrompida e hoje ela está muito fragilizada e o fato de a gente não ter acesso a respiradores a equipamentos de proteção até tem a ver exatamente com a fragilização dessa política poderíamos estar numa situação bem distinta caminhando para o final a sustentabilidade política do SUS é fundamental ou seja como é que determinada sociedade constrói a sua visão sobre a saúde o que que predomina predomina o olhar do consumidor diante do mercado eu quero ter um plano melhor que me dê maior cobertura ou predomina a do cidadão diante do Estado ou seja eu quero que a saúde seja um direito de todos e que todos tenham o mesmo grau de acesso ou seja como é que você constrói essa visão e compreensão da saúde não só você cidadão mas você sociedade brasileira comunidade alguns aspectos afetam esse processo essa visão que eu já falei arcaica da caridade da filantropia a saúde compreendida como gasto e não como investimento a disseminação de que o SUS é apenas para os mais pobres e que o acesso à saúde ter um plano de saúde por exemplo faria parte de um processo de ascensão social é sobre visões como essa que nós temos que trabalhar para que a sociedade acorde e veja que o SUS é um patrimônio para hoje para o futuro e que sem o SUS um país com tanta desigualdade não conseguirá sequer pensar em um modelo de desenvolvimento que reduz a desigualdade e aumente equidade ou seja as nossas raízes históricas assentadas no colonialismo na escravatura e no patrimonialismo em uma sociedade que se estrutura sobre desigualdades opressões e privilégios o SUS ao longo de três décadas mostra que é um instrumento poderoso para enfrentar essa estrutura para melhorar as condições de vida da população brasileira e aí nós temos que pensar no seguinte para defender o SUS temos que defender a democracia defender a democracia e lutar por uma ação universal continua sendo de extrema importância nesse contexto então era isso muito obrigado vamos voltar aqui a nossa sala e aí e aí